É um templo que foi construído corrido O templo foi construído pelo rei de Jaipur, Borda Wojtsin Ele construiu quatro monumentos famosos em Vrindávara Keshigato, Kuchum Sarovor, esse templo e o Mungerar de Mandir Que fica aqui do lado que eu vou te levar também Esse templo foi construído no século XVI No século XVI foi construído Olha a arquitetura disso aqui, olha só o trabalho Olha só o trabalho que a pessoa teve para poder fazer isso aqui Isso aqui não é fácil Vamos chegar perto aqui Cara, fazer uma coisa assim, seja do século XVI, mas ainda assim é trabalhoso Olha só os detalhes É a Ângela, a minha professora de escultura ia ficar com inveja agora Esse templo pertence, essa tíloca aqui é da tíloca da Nirbarkara Sampradaya, de Nirbarkara Chara Aqui é uma Shanka, não, Shanka Chakra Ou chama O que é isso? 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 É, ainda tem muita história, olha só Um cartelo bem imponente, né? Um palacete. Sempre tem que deixar os sapatos, viu, gente? Um palacete. Um palacete. Nãoت cheio seu tabaco, quanto tempo seja por fazer a moda necessidade. Um palacete tre possui seu car para desafios, como se você consegu tivesse seu caráfato. Um palacete. que seja por mais condição que tua cairバ isso Situation. Um palacete. Um palacete de Sauberta. Um palacete Sang transformations. Um palacete bra porque seu ego existe, Então aqui, essa é a leidade principal, é Gopalji, o famoso Balaji também, como se conhece. Embaixo à direita é Nibakaracharya, à esquerda é o rei que tomava força da propriedade aqui. Aqui é Radamata. Então aqui, essa é a leidade principal. 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 Aqui é de alto nível. É, para quem gosta de arquitetura. Olha isso aqui. Eu já fiz uma penastra. As folhas, é como se fossem notas fechadas. Aham. Nossa, impressionante. Essa é a leidade principal. É, se eu fosse você, eu curti o canal. Compartilhava o vídeo. E comentava aí o que você estava achando. Poxa, olha, coisa assim que nenhum canal do Brasil mostrou, hein. Olha até os canais aí que pegam e falam sobre passeios aí. Não fala sobre isso, hein. Eu aqui estou impressionado. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.